O mês passado foi especial para a Ginalice Essa foto vai ser um registro difícil de esquecer por muitos anos Dia 3 de setembro, ao lado do marido e com um largo sorriso no rosto Ela recebia a chave da sua nova casa Um sonho que ela vinha alimentando por anos e só agora se realizou Tempo de aluguel, tempo de casar de 5 anos E 5 anos nesse planejamento de ter o sonho da casa própria Foi num momento difícil da vida que ela decidiu, junto com o marido Fazer um plano de financiamento de um apartamento Logo quando nos casamos e eu fui demitida da empresa que eu estava trabalhando Então eu resolvi, eu disse, não, não vou viver o resto da minha vida de aluguel Então me determinei a isso e foi quando eu fui demitida, eu disse, agora ou nunca Quando procuraram a construtora em busca do imóvel ideal para os dois Eles não sabiam que tinham direito a um subsídio de quase 20 mil reais no valor total do apartamento Isso porque a renda do casal se encaixava numa das faixas do programa federal Minha Casa Minha Vida Criado em 2009, o programa viabiliza moradias para famílias que recebem até 1.800 reais E ajuda também famílias que recebem até 7 mil reais na aquisição do imóvel próprio Nesse último perfil que a Gina Alice e o marido se encaixaram Então ele vai ter uma ajuda no custo da casa Se a casa custar 90 mil, o subsídio pode chegar até 35 mil reais, mais ou menos Aí ele vai financiar só aquela diferença E a regra que valeu para o casal pode valer para qualquer outro brasileiro Só que a crise econômica nos últimos anos reduziu a procura pelos financiamentos da tão sonhada casa própria Agora, com a recuperação tímida no cenário, a Caixa Econômica Federal, por exemplo Já baixou as taxas de juros em 1,25% para estimular o retorno desses financiamentos Já estamos retomando, desde o começo do ano Esse ano já foi um ano muito bom no volume de créditos E realmente o interesse e o incentivo do governo federal e da Caixa é realmente reaquecer a economia O gerente regional da Caixa Econômica em Sergipe Explica que as próprias construtoras mostram o subsídio ao qual você tem direito na compra do imóvel O cadastro do Minha Casa Minha Vida é feito nas prefeituras Para aquelas famílias que se encontram, principalmente para quem tem renda até 1.800 reais Ela procura a prefeitura, geralmente a Secretaria de Ação Social se inscreve no cadastro E a prefeitura faz a seleção dentro dos critérios do programa Quem tem renda acima de 1.800 não precisa de cadastro Ela basta escolher o imóvel dela, que ela tem interesse, que a pessoa tem interesse em comprar E ver o desconto que ela vai ganhar em função do auxílio do Minha Casa Minha Vida E assim como a Gina Alice fez, quem está sonhando com a casa própria É bom ficar atento nesse último trimestre do ano A gente tem uma expectativa aí de que até o final do ano a gente ainda contrate Em torno de uns 1.000 a 1.500 imóveis de Minha Casa Minha Vida Muita conquista, realmente um sonho realizado assim Que valeu a pena, todo o esforço e toda a renúncia que foi durante esse tempo E aí E aí E aí E aí E aí